Fala galera, beleza? Tô aqui de volta no canal Plano B do Airdrops QB, mano, acabei de inaugurar esse canal, você já sabe, tem uns dias aí que tá rodando E o que que eu tô fazendo aqui, mano? Esse canal é o Plano B do Airdrops QB, quando eu tomo um ban do YouTube Quando a gente tá gravando vídeo que a gente coloca o link na descrição, a gente pode cometer o erro de pôr um link sem saber que o YouTube não autoriza Então a gente toma um ban aí de 30 dias, 60 dias, 90 dias e depois perde o canal E eu tô nessa fase, então eu fiz um segundo canal pra gente continuar gravando vídeo Acho que se você gostar dos meus vídeos, se inscreve nos dois aí Porque quando eu não postar nenhum, eu tô postando no outro, a fonte é o Airdrops QB Só que quando ele parar, dá uma olhada, dá uma conferida no Plano B, que aí vai ter alguns vídeos, beleza? O que que eu quero mostrar pra vocês hoje? Eu quero mostrar o ProxHack, mano ProxHack é mais um daqueles carinhas lá que tem no meu canal, referente a enquanto você navega, você ganha dinheiro Uma explicação rápida, basicamente você dá acesso a uma parte da sua internet pra que essas empresas utilizem como Prox, entendeu? É lógico, tem o risco de invasão, mas se você estiver usando num computador que você deixa jogado num canto, você tá de boa E ele usa essa partezinha da internet do seu computador à medida que você navega Quanto mais você navega, mais você tem espaço aí de transação Então se você tiver um computador velho, instala essa carniça aí e deixa rolando um vídeo do YouTube, um canal do YouTube, alguma coisa do tipo Por exemplo, ó, vamos entrar aqui, antes de eu começar a fazer o cadastro Você pode vir aqui nele, deixar rolando a playlist do AirDrops QB Ou simplesmente você pode vir aqui, ó, rádio 24 horas Olha que legal Esses vídeos aqui, ó, eles nunca param de tocar Eu gosto dessa rádio aqui, é da Shield Rádio 24x7 Eles nunca param de tocar, então é ideal pra que você trabalhe com esses caras aqui das ProxHack, mano Você abre umas três telas, deixa navegando, deixa navegando Não tem comercial, não tem nada do tipo Então não vai travar, vai ficar só rodando o YouTube, beleza? Então vamos começar aqui, ó, o link que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês E basicamente você vai colocar seu e-mail Uma identificação pra eles aqui, ó Primeiro nome, último nome O país que você tá, certo? Cada país paga um valor diferente No Brasil tem um preço Depois a gente olha A senha e repete a senha, beleza? Eu já tenho a conta desses caras aqui E se eu não me engano, chega um e-mail de autenticação, mano Sim, chega um e-mail de autenticação Então, a gente tem que conferir aí E caso chegue, ele vai mandar pra gente uma mensagem falando Ó, foi enviado um e-mail de autenticação Verifica sua caixa de e-mail, beleza? Sua caixa de entrada Se não tiver lá, procura no spam Vai tá no spam Mas chega sim um e-mail de autenticação, ó Tô logando no site Site super simples Primeira coisa que a gente tem que fazer É baixar Vamos salvar a senha aqui, ó Vamos fazer o download Pra vocês enxergarem o download sendo feito E ele tá fazendo o download aqui Tem um vídeo de apresentação deles É óbvio que tá em inglês, tá? Aqui tem como funciona a leitura de gráfico e tudo mais E ele tá baixando Então vamos lá, gente, ó Baixei o arquivo Tá aqui, ó Instalação do Point of Presence A gente vai apertar Eu concordo, né? Já apertei antes de ler Aí eu fiquei sem a palavra Ele tá instalando Aguarde a instalação Por favor Meu, processo muito simples de se fazer, velho Dá uma olhada Como ele é tranquilo Quando ele termina a instalação Ele vai colocar um ícone aqui embaixo Pra gente, ó Vou mostrar pra vocês É muito fácil Vamos deixar ele carregar Tá carregando Pronto Carregou Colocou o ícone, ó Vocês viram É esse ícone aqui Point of Presence E ele tem o Device D Tá vendo esse número de Device D? Ele vai gerar pra você Então você tem um botão de copiar aqui, ó Copiei Eu vou vir aqui, ó Em Device Na página que tá aberta, ó Device Certo? Vim em Device Eu vou escolher o nome do dispositivo Sei lá Q1 QB1 Ó Já tá aqui, né? Não tem muito como fugir Eu já escrevi, ó Eu escrevi errado pra vocês É... Eu tenho o Device D É onde que eu vou colocar o carinha Que eu copiei daqui, ó Se liga Vamos ver se eu maximizo aqui Copiei esse cara aqui Colei aqui Aí eu identifico com o nome que eu queira dar Eu coloquei Q11 lá Já tinha colocado Aperto o ADD Device aqui Então ele vai começar a fazer a leitura Beleza? Primeira parte tá feita, mano Essa é a primeira parte Essa aqui deve ser a terceira parte Não sei E aí ele tá falando, ó Conforme minha máquina tá utilizando Ele vai fazer o gráfico Tá vendo aqui, ó 23 centavos Ele consumiu 200 MB Me pagou 23 centavos Eu acho que esse aqui é um dos que mais pago, ó Aqui ele consumiu 20 MB E pagou 2 centavos Então eu acho que ele tá pagando 1 centavo a cada 10 MB, mano Olha que legal Conforme ele tá utilizando Então eu vou vir na dashboard aqui E eu vou ver o meu total Olha ele processando o total aqui, ó Deixa carregar Tá, tá carregando É a última opção que vai carregar Deu um total agora de 5,23 É o valor que eu tenho pra sacar Será que eu consigo sacar? Vamos ver em payout, mano A gente vai vir em payout E ele tá falando que o mínimo de saque É de 20 doleta, tá? Então ele vai falar o balanço corrente Que já mostrou pra gente E eu não posso fazer o saque ainda, tá? Eu só vou poder fazer quando ele alcançar 20 doleta Quando eu tiver 20 doleta Eu volto e faço um vídeo pra vocês Mostrando a prova de pagamento Botão de profile Botão de profile aqui Ele vai carregar as informações Beleza? Carregou Eu tenho o sistema de referência, mano Ganhei 10% do compartilhamento Então, por exemplo A pessoa que me indicou Ela já ganhou 50 centavos Baseado no que eu minerei Entendeu? Minerei É uma porta proxy Do que eu ganhei de porta proxy E se alguém entrar No meu link, por exemplo E chegar, sei lá Nos 5 dólares Nos 10 dólares Eu vou ganhar 10% desses 10 dólares, né? E é isso aí que funciona, mano Não tem mais o que falar O vídeo é super simples Se vocês quiserem ver mais vídeos Sobre esse tipo aqui, ó Eu vou dar uma dica pra vocês Airdrops QB, mano Coloca aqui E coloca passive E comer Eu não sei mais nem como que se escreve E tá aqui, ó Vamos ver Ó, nem vem o meu Eu não sei por que o meu não vem Porque eu tenho bastante comentários, né? Então, ó Vamos lá Passive e comer, ó Tem um aplicativo Esse aplicativo é muito ruim com o Windows 10, mano O antivírus do Windows 10 Fala sempre que tem um hardware Mas não é hardware Isso aqui é porque ele usa o processador também Pra abrir porta de proxy, tá? Esse aqui é um aplicativo que eu criei Um aplicativo que eu criei Que basicamente ele vai deixar rodar vídeos aí Sem te atrapalhar, beleza? Tem que ter o seleno Então eu tenho um passo a passo no comentário É, quem mais? Esse aqui paga em criptomoeda pra vocês E essa moeda tá só se valorizando, tá? O Roney Game Tem também Deixa eu ver aqui Quem mais o engajamento Não esqueça do engajamento Isso aqui é dinheiro Isso aqui, ó Pega todos os seus vídeos do YouTube E manda pro seu blog spot Deixa eu ver Quem mais aqui Monetização Segunda prova Queridos seguidores Não, esse aqui não Quem mais, mano? Tem, tem Lá dentro tem, véi Lá dentro tem E na internet tem um monte solto Mas no Airdrop QB Tem uma coleçãozinha pra vocês aí De Passive Earn E se vocês baixarem esse aqui, ó Do Roda Vídeos Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito aplicativos que funcionam da mesma forma do ProxyHack, beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aqui Não é zero porque eu não ganhei nenhuma referência, tá? Eu não tenho nenhuma referência incluída Então é zero aí Até o próximo vídeo, né? Aquele abraço e fui Valeu! Tchau, 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 tchau